Tem um cara redonda Rapaziada, rapaziada, dá pra fazer um rush Presta atenção, presta atenção Dá pra fazer um rush bomb, hein, se vocês descerem A alfândega é do hitão, velho A alfândega é minha, guys Ô hit, você tem esôfia pra gastar ainda? Tenho tudo, duas, quatro, irmão As duas você vai gastar pra abrir o... A parede ali do bomb das costas, tá ligado? Você vai abrir as duas Isso, e aí a gente vai passar, desce todo mundo, desce todo mundo Fica só um em cima Fica só o corujito em cima pra marcar os caras vindo Pode ficar lá na tripla Que os caras vão vindo pro alçapão Tá aí, eu plano a gente plantar longe, né, B? Não, na A, guys Tem que ficar da leste Pra dominar, ó, é leste, gente Caralho, você falou fora Eu sei que era fora, fora Relaxa, relaxa, relaxa Dá tempo, dá tempo, dá tempo Tá, guys, eu vou estourar pra vocês e já vou abrir na dublora Entrei na luteira O pulso tá avançado aqui Isso, o corujito, o drone é no pé deles Peguei um drone, peguei uma câmera Beleza, vai lá, vai lá, Ritão Abriu com o meu, todo mundo, hein Foi, rapaziada 3, 2, 1, vai Dando banheiro ainda Comi costas Mano, a série dele Mais um, mais um liga Boa, 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 boa O corujito tá abrindo em cima Ritão, como é que tá aí? Vai ver, vai ver, vai ver Não, vai pegar essa palma Boa, linda, linda, esse mesmo Nossa, tudo do jeito que eu falei Cara, aconteceu tudo do jeito que eu falei O corujito pegou o cara Nossa Na porta aí O drone é o laser em cima Cozinha tá aqui Ó, dentro do banheiro de cima não tem nada Alguém construção? Cuidado do sapato de baixo, barro Construção, nada Mano, eles só colocaram muito só, mano Tem nada Tem esse servidor aqui também não Também não Escada caveira também não Escada nova tá clear também Bora, vou começar a abrir Já coloquei aquele teste pra você Boa, perfeito Já tem um cara indo pra baixo Da bovinha Boa, bora Pode fazer, pode fazer Liberado É uma Abre minhoca Abre minhoca, por favor Abre minhoca Abre minhoca A câmera padrão do corredor tá viva ainda Porra de banda bugada Guys, eu tenho um drone no bomb Eu observo o drone Nossa, eu tinha deitado um cara Tem um cara lá no Yona, tá? Tá, olha só Tem um cara lá no azul Pode ser, boa Eu vou abrir termite na capela Estou indo abrir termite na capela Não precisa, não precisa A gente vai trabalhar Pega o defuse e vem pro ouro Sim Presta atenção, vai pular Tem que pular dois Tem que pular o Yuki mais um Yuki e RFX Pode ser? Tem como? Beleza Não, você vai comer aqui Bota aqui, relaxa Só marca o corredor Vai, bora Yuki Pode pular, tá? Bota no fundo do arsenal, tá? Ó Minhoca é minha Minhoca é minha Minhoca é minha Minhoca é minha Corredor é meu Azul é meu Tô matando na capela Minhoca é minha Minhoca é minha Matei o Yair na azul Caxa 1, tô olhando Avançando Boa Tô no corredor Tô na caixa 1 já Peguei o Yair Peguei o Bandit Matou no corredor Capela, capela, capela Porta no museu Porta no museu Porta no museu Lindo Boa, boa É isso aí mesmo Se você quiser, você pula Se você não quiser A gente cruza desse jeito Ele tá na escada abaixo Ele tá pra escada Ele tá pra escada caveira Literalmente, escada Ele tá na escada ainda Ele tá na escada ainda É o Jag Chegou? Pegou, pegou Calma, calma Tinha um caderno na construção Tem cara servidor É o Smoke É o Smoke no servidor Vou subir garagem, véi Beleza, beleza, beleza Beleza, calma Rafa, só marca aí Rapaziada Eu preciso que bangue aqui Eu preciso que bangue aqui Não, não precisa, não tem cais Não tem nada É só precisar Ô, o, 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 o Hit Marca, isso Marca, marca aí Não, só a história Só a história na parede Servidor, só vai É, o Smoke tá no spot Eu vou dronar, tá? Eu vou... Tem mais drone, não tem mais drone Ó, crava Crava que eles vão ruxar Só crava Tinha um Smoke, tinha um Smoke Drona, drona E a construção, rapaziada Tá, calma Eu smoke, tá na... Eu smoke, tá na ligação Tá na caixa verde, caixa verde, caixa verde, caixa verde Tá me smokeando Tá na caixa verde Ele voltar ele morre, rapaziada Ele voltar ele morre Tem cara 7x1 Tem cara 7x1 Construção, construção, abriu 7x1, 7x1, 7x1 Perfeito Come o bomb, come o bomb, come o bomb, come o bomb Come o bomb, Ritão Vem comigo, Yuri, vem comigo, Yuri Tá me churro, tá me churro Calma essa, calma essa, lá atrás Não tá aqui, hein, Tux Vai, vai Pode botar, vai Eu tô sendo disputado na construção Recua agora pro banheiro Só recua, sai do mapa Tem voo é aqui, tem voo é aqui Não, o cara pode chegar do outro lado Tem voo é aqui Tá construção, tá construção Não deixa o cara fazer o clutch Calma, calma, Tux Construção, porta construção Abriu, abriu, dentro Tá dentro Tá dentro Tá dentro Tá dentro Atrás da cama Atrás da cama Esportado em pé Em pé, avançou Liga Liga Calma, Tux Tem drone no bomb Tá academia Academia já Dentro da academia Yuri, academia Vamos Lindo ataque Lindo ataque, rapaziada Que disciplina, velho Eu só fiquei com medo De a gente tomar a costa ali Que em um certo momento Não ficou ninguém Não, eu tava ali no drone Ah, beleza Então perfeito, Curiosito Você é o cara É, faz o seguinte Faz o seguinte Domino natal Depois pode descer todo mundo Que em cima é meu Tá E aí vocês vão descer Só toma cuidado com a escada nova Tá Aí vocês vão descer A escada vermelha ali De preferência Alguém ficar marcando as costinhas ali Pra vocês não tomarem costas Aí três trabalham o plant Né Da biblioteca lá Tem que abrir aquela parede Quero, quero Alô 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 Quero que você abra lá Quero que você abra lá sim A parede solitária, né Na biblioteca, na biblioteca, claro Obrigado Domino natal, mesma coisa, né, irmão? Isso, domino natal Depois se desce Nossa, peraí Você tem que fazer esse rapel aqui, Ritão Um do lado direito Do outro? Aí que eu vi você aqui desse lado Desculpa, Ritão Relaxa Aqui eu já boto o air jab O cara recuou Recuou já, botei air jab Tem natal, pra aumentar Vê se tem IQ aqui Você vai tomar o C4 Tem multi, tem multi Vê se tem Tem não, tem não Eco, nada Eco Não Dentro do xaduque não tem ninguém De boa, de boa Vai trabalhar lá Vai trabalhar o bomb, guys Vai trabalhar lá o bomb Mas você quer que eu trabalhe Com o cara lá em cima? Sim, relaxa Cara, eu tô marcando em cima Eu sei, eu tô marcando em cima Confia Vira, vai dronar Tá, dronar Na sala do compressor Drone trabalha Não tem ninguém No trem Não tem ninguém Tem drone do Eco aqui, mano Dois da cara aqui em cima, guys Boa Ah, tem multi, tem multi Não tem como, não tem como, crujita Vamos, abri um Quebra por cima, quebra por cima E abre Tô sendo avistado Tem o cara passando corredor Boa E vermelho, vermelho embaixo Cuidado aí, Rafael Cuidado Pode ser um cara embaixo Tem na porta Na porta todo mundo com vocês, guys Tô indo pra lá Jäger tá comigo Falei Falei que tava na porta Tô sendo avistado Muito tá embaixo, guys Tem um cara de cara branca, galera Um cara avançado em mim aqui Tem dois embaixo Mais um Mais um Mais um Beleza Beleza Vou botar, vou botar Beleza Vem na biblioteca A gente circula ele, tá Circula ele Tá, posso plantar Vai, vai, vai Essa linha é gelador Gelador, geladorzinho Vou comer Vou, vou, vou Ali é... Drone subiu branco Meu drone tá pro saguão Ninguém subiu ouro Meu cara em cima, meu lado branco Nossa, eu nasci errado É, mano É pra dar merda É É pra dar merda, tá ligado Faz o Costa, faz o Costa, tá Rapaziada, faz o Costa, tá Vai, vai pra garagem, então Isso, vai, vai O Rafa pra garagem Tem que abrir o sapão, velho Marca a rotação dos caras, velho Tem que abrir o sapão do balcão E da... E da... Tá, o Yuque Abre, então, o elevador E... Balcão Do elevador Cofre Cuidado com... Em cima, acho que não tem ninguém, não Rapaziada, só domina a garagem aí Já é pra nós Ele tava na sua tela, velho Cadê o seu, Yuque? Tem drone ali pro servidor? Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui atrás Então vem Tem um maestro lá Não me curta pro dronar Tem um patrilha aí, direita Carro preto, carro preto, carro preto Já, já Igual ele, velho Deixa ele... Pronto Pronto, agora é só holdar, rapaziada É só holdar e domina a escada branca Eu sabia que ele ia dar cara, velho Tá miado, Yuque Boa, deixa um drone no servidor pra mim Passou pra van, passou pra van Passou pra van Peguei, peguei Deixa um drone no servidor Acionando o drone Isso, tô olhando Tô olhando o drone no servidor Do servidor, vocês não tomam Domina a branca, por favor Branca é nossa Isso Aí é só... Tá Olha só, tem um cara na garagem Eu não consegui... É, tá na garagem, tá na garagem, tá na garagem Ele tá... Descendo a escada, descendo a escadinha Pô, servidor tá clear então, rapaziada Minuto e trinta Ouviram? Não, ele tá dentro do bomb Não, não, não Não jogue sozinho Mas farei cooperante Borinelli e Yuque Aham, tem vídeo do garagem Eu tô aqui, velho É, mano Vira lá, vira lá Yuque e Boa Deixa só um na garagem Calma, Yuri Peguei o card Vai lá, vai lá, vai lá, Boa Beleza, relaxe Não abre, Yuri, não abre Fica aí Não abre, não abre Vamos tá com o cara aí, guys Pode descer, Boa Não, não, Yuri Não se movimenta até o cara A gente começar a plantar Vamos comer os três Não, não Plantar é melhor, velho Plantar é melhor, rapaziada Planta, planta safe Planta safe atrás da bomba Boa, boa Linda, é isso aí? Ah, sou muito bom Eu matei o primeiro cara, cara Não, quem matou o primeiro foi o Yuque Não, quem matou o primeiro foi o Yuque